Levanta um pouquinho. Vem pra cá meu filho. Vem pra cá meu filho. Vem pra cá meu filho. Vai, vai meu filho. Vai levanta. Levanta pra volta em cima. Pode levantar. Pode levantar. Vai levanta meu filho. Deixa eu ver, solta aí pra onde ele. Não, você tem que mudar pra ver. Soltou? Pessoal, segura aí. Segura aí, só pra não mudar. Rapaz, não tem jeito de propensar aí não, viu? Vai ficar ruim aí, viu? Vai ficar ruim. Não, mas dá certo. Segura aí, só pra me ligar. Ah, meu Deus do céu. Mas ela... Ah, tá. Só o quente, né? Ah, meu Deus do céu. Não, não. Parra aí é tudo. Pai, já assinou a herança pra mim. Pai já assinou a herança pra mim? Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Pai já assinou a herança pra mim? Pai já assinou a herança pra mim? Meu pai eterno Agora eu tô rindo que era doido mesmo Aí o juiz é pouco, viu? Meu Deus do céu Vai virar Meu Deus do céu 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 Faltam-me, galera.